Está nas parkouras. Tem nome? Vou chegar ali essa muna. Espera muna, está aqui uma coisa. Não vou dizer o que é que é. Não, eu tenho que tirar tudo. O que é que é? A muna não me faz levantar, tira lá. Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um perguntas e respostas aqui sobre a ilha. E é isso, nós estivemos a reunir algumas perguntas lá no Instagram como já fizemos em outros vídeos. E basicamente é o vídeo que nós fazemos quando não temos ideias para fazer vídeos. Ai que mentira. Primeira pergunta é do Brandon. Ele perguntou, por que vocês escolheram a ilha? Gente, essa pergunta todo mundo pergunta isso para a gente. A gente já respondeu em um outro vídeo sobre a ilha então a gente vai linkar aqui. Já foi no vídeo em que nós explicámos porque é que nos mudámos para a ilha. Então basicamente não há melhor resposta do que está nesse vídeo porque nós gravámos mesmo depois de termos vindo para a ilha. A próxima pergunta é da Paula Beijo maravilhosa. Ela perguntou, existem muitos eventos na ilha ou ela é mais isolada? Então, existe um grande evento na ilha aliás é por isso que a ilha é mais conhecida no resto do mundo que é o TT que basicamente é uma competição uma corrida de motos que acontece aqui na ilha um bocadinho antes do verão tipo fins de maio fim de maio início de junho fim de maio início de junho e é uma corrida muito louca perigosa e muito famosa no mundo inteiro vem pessoal de todo mundo para aqui para a ilha já não acontece há dois anos por causa da pandemia e assim mas em princípio vai acontecer este ano e se acontecer nós vamos tentar documentar isso e mostrar o que é que acontece como é que a ilha tipo se comporta com tanta gente porque toda a gente diz que a ilha ganha muita vida na altura do TT a parte desse evento que é o evento do ano o TT aqui na ilha não tem muitos eventos é tipo assim existem eventos bastante eventos até só que são eventos pequenos são tipo eventos de comunidade tipo mercadinho, feira de comida então são eventos bem pontuais mas não são eventos tipo shows concertos internacionais nada disso tanto é que o ano passado né amor acho que foi ano passado foi a primeira vez que teve a parada LGBT gay a mais aqui na ilha então tipo foi a primeira vez da vida que a ilha teve a parada gay então tipo só para vocês terem uma noção a próxima pergunta é da Marta e ela perguntou costumam sair da ilha para compras e etc? nós não nós não mas é uma coisa muito comum aqui na ilha sim as pessoas pegarem um barco e irem ali para Liverpool conseguem ir para Manchester ali por ali e fazer compras assim é uma coisa bem comum é uma coisa bem acessível e as pessoas fazem bastante aqui porque aqui na ilha não tem muita opção de compras assim de roupas, de móveis até a gente reclamou no vídeo passado então tu acaba tendo que sair da ilha para comprar algumas coisas a próxima pergunta é da Nádia e ela perguntou como é o povo na ilha do Maine? receptivo? o que tu acha amor? sim também achei tipo assim são bem simpáticos são receptivos são gostam de ajudar são bem fofoqueiros muito fofoqueiro gente é fofoca rola solta nessa ilha vocês não tem noção mas são bastante receptivos comparado com a nossa experiência com pessoas britânicas que foi em Manchester aqui são bem mais porque também Manchester é uma cidade grande as pessoas têm as vidas delas né e acabam por não dar bola para pessoas novas e é bem difícil assim fazer amizade enquanto aqui tipo nós já fizemos amizades foi bem mais fácil eles estão sempre ali para te ajudar se por exemplo já que todo mundo se conhece se tu precisa de alguma coisa alguém conhece alguém que faz isso alguém conhece não sei o que então eles estão sempre querendo te ajudar são muito receptivos são ajudam muito as pessoas e são muito amigos eu gosto das pessoas daqui é isso é ai tu é lindo né a próxima pergunta também é da Nádia e ela perguntou o transporte público funciona bem? sim funciona super bem eu acho nunca tive problema né tipo assim tem transporte público para todas as não é cidades para todas as vilas da ilha conecta todos os pontos da ilha e tem muitos horários tipo assim de 20 a 20 minutos tem buzz e tem transporte público um porém é só uma coisa que eu senti falta é que aqui o ônibus não roda até muito tarde mas nós também estávamos mal habituados porque em Manchester tinha buzz 24 horas é e aqui vai até acho que mais tarde 11h40 ou meia noite uma coisa assim mas se tu quiser ir para lugares mais afastados montanhas coisas assim que é muito bonito que assim a ilha gente é cheia disso é muito visual bonito tu tem que ver só que daí o ônibus normalmente não vai para esse tipo de lugar ele vai para tipo centrinhos sabe de centrinho para centrinho então se tu quer visitar coisas mais remotas assim digamos assim era legal ter um carro mas tipo para trabalhar para coisas mais certeiras tu consegue usar ônibus de boa funciona super bem a próxima pergunta é da Inês Capitão vulgo irmãzinha do Fábio ela perguntou qual foi a vossa maior dificuldade ao mudarem para a ilha eu acho que a gente não teve nenhuma grande dificuldade ao se mudar para a ilha né tipo a adaptação e assim não houve dificuldade a dificuldade foi o ano tipo o meio ano difícil que nós tivemos por razões de trabalho e também razões familiares acho que nós já falámos no outro vídeo mas dificuldades em adaptar e na mudança em si não tivemos até porque nós viemos para perto de família então isso também ajudou e para mim foi bem tranquilo não tive dificuldade assim e quando a gente veio para cá gente a gente mora numa casa com outras pessoas que é a minha irmã o namorado dela e afins então a gente não teve que lidar com procura de casa com isso e aquilo porque a minha irmã já tinha feito isso então eu não sei dizer como que é se é muito estressante alugar uma casa procurar casa mas por isso que eu acho que assim não tivemos nenhum tipo de problema a próxima pergunta é 2 é a aula dos capivaras na ilha bem queridos é um casal que veio do Brasil para a ilha também eles já estão morando aqui nesse momento que a gente está fazendo o vídeo e a pergunta foi por ser cercada pelo mar a maresia atrapalha muito e estraga as coisas mais rápido nunca notei nada nunca notei também nunca e a gente sempre morou perto do mar a gente mora na cara do mar e a minha irmã também morava né morante de morar aqui com a gente diferente do mar e a minha mãe mora muito perto do mar também nunca vi nada nunca vi nada diferente mesmo tu andando na rua a maresia não é muito forte não é aquela coisa é que eu acho que é porque o mar aqui é bem calmo isso só fica mais agitado quando tem muito vento ou assim mas mesmo assim essa agitação não é por exemplo do que eu conheço do mar em Portugal tem ondas maiores e não sei o quê o mar é muito mais agitado então acaba por sei lá a água do mar e o sal e assim vai vai mais tipo pá mais para dentro da costa chega às casas às vezes e acaba por sei lá as coisas enferrujam as pinturas as fachadas das casas ficam mais destruídas mas aqui não acontece mas já não nós não notamos que destrua coisas tipo as casas nada disso próxima pergunta e a última pergunta quem perguntou foi a minha irmã Dani Bragalha vulgo mana Dani beijo mana beijo ela perguntou ponto mais forte e ponto mais baixo de morar numa ilha tão pequena tu dizes teus eu digo os meus sim queres que eu diga primeiro ou não? pode dizer primeiro então para mim o ponto mais forte é o facto de não haver muita opção então é bom para poupar dinheiro porque não há distração tipo não tens lojas de roupa para comprar roupa assim é preciso disso vou comprar preciso daquilo é mais difícil tem há certas coisas que o acesso é mais difícil então tu acabas por não comprar e na verdade não precisas eu noto isso e o ponto mais baixo é o facto de não ter muita opção de por exemplo restaurantes de bares e a cena de toda a gente se conhecer também às vezes incomoda-me um bocadinho mas já diria que esses são o meu ponto mais forte e o ponto mais baixo fraco olha eu acho que o ponto mais positivo para mim é morar perto do mar para mim o fato de eu estar perto da água ou conseguir ouvir o barulho do mar e conseguir ver o mar para mim é muito importante e estar perto da minha família claro né porque minha família estava aqui antes de mim então para mim esses são os pontos mais fortes assim da ilha e tudo ser muito próximo não ter assim grande treta de pegar 30 trens para chegar no trabalho tipo eu adoro essa calmaria para mim está sendo incrível porque eu sempre morei em cidades bem grandes assim tirando leiria e o ponto mais baixo é o vento ai eu nem me lembro se eu já falei algum outro ponto baixo de morar na ilha mas gente o vento é insuportável muito irritante aqui venta muito gente é assim sem igual constante tipo tem dias que não tem vento e é tranquilo tipo se não tiver chover se tiver um sol incrível mas quando dá vento que é sei lá em 7 dias da semana 5 tem vento ou 6 até principalmente nesta altura do ano né que é inverno é muito chato e tu está andando na rua o vento está te empurrando a gente quer ir até o ponto de ônibus o vento está empurrando e a gente para trás não consegue ir está frio na cara e tu não consegue abrir os olhos é muito chato é muito chato um outro ponto negativo aqui gente é a internet a internet da ilha é muito ruim eu acho que vocês já devem saber isso porque eu reclamo de 30 coisas que eu falo no stories 29.5 é sobre a internet porque é muito difícil tu fazer vídeos para o youtube e trabalhar com isso e ter uma internet tão ruim a internet é muito ruim e não é tipo assim a operadora de internet que a gente usa são todas porque só tem duas não tem internet internacional as internets são só locais e por causa de não ter essa não ter competição sempre que há um problema e alguém tipo sei lá tem que vir um técnico a casa para resolver o problema é tu esperas 2, 3 semanas porque só tem um técnico para ele inteira tipo assim de tão pequeno e simples que é só que e também não tem o que fazer a internet é ruim não adianta é verdade não sei se é o sinal da ilha se a internet é uma porcaria mesmo é ruim e eu acho que esses são os meus pontos negativos principais e é eu tinha mais um monte de positivos para dizer mas não foi essa pergunta se vocês me deixarem eu vou ficar aqui ó adalhem então vamos acabar né e é espero que tenham gostado do vídeo nós sempre que fazemos este tipo de vídeos metemos uma caixinha de perguntas no instagram por isso se ainda não nos seguem no instagram passem lá e sigam para ver nosso dia a dia mais de perto e saber de tudo e afins exato e é isso espero que tenham gostado do vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal tá querido se inscreve no canal curte esse vídeo manda esse vídeo para alguém tá para ajudar aqui os amigos e é isso e segue a gente no instagram até o próximo vídeo tchau tchau